Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília anúncio do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Vai ser apresentada a nova lista de procedimentos que serão obrigatórios para planos de saúde individuais e coletivos a partir de 2014. Vamos acompanhar. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro do Estado da Saúde, o doutor Alexandre Padilha, o doutor José Enio Duarte, representando o Conasemes. Para nós é uma satisfação grande recebê-los hoje para anunciar o novo rol de cobertura mínima, com todos os procedimentos que deverão ser cobertos pelos planos de saúde a partir de janeiro de 2014. Então a agência, a cada dois anos, faz essa revisão do rol de cobertura de procedimentos dos planos de saúde. A última alteração tinha sido feita em 2012. E agora nós anunciamos o novo rol para 2014. De relevante, o mais relevante que a gente gostaria de anunciar hoje é a inclusão de 87 itens neste novo rol. Pode passar o próximo. Então são 87 itens novos e a ampliação da indicação de outros 44 itens. Isso beneficia diretamente 42,5 milhões de consumidores nos planos de assistência médica hospitalar e mais de 18 milhões de pessoas com planos exclusivamente odontológicos. É uma oferta que precisa ser feita obrigatória para os planos individuais e para os planos coletivos. De todas as 1.090 operadoras que atuam no setor médico hospitalar e nas 407 operadoras que atuam no setor odontológico. Acho que uma das principais novidades que nós estamos trazendo para 2014 é a perspectiva do tratamento do câncer em casa. Com a inclusão, pela primeira vez, de 37 medicações orais, 37 medicamentos orais para tratamento de câncer, de 54 indicações médicas. Algumas dessas medicações orais servem para mais de um tipo de câncer. Então, passa a ser de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cobertura desses 37 medicamentos orais. Logicamente, a medicação oral oferece um maior conforto para o paciente e reduz a necessidade do tratamento em clínicas ou em hospitais. O próximo quadro mostra o espectro de atuação desses medicamentos orais. Pode passar o próximo, vocês devem ter recebido isso também. Então, os tipos de câncer que são tratados, alguns exclusivos do homem, outros exclusivos da mulher. E câncer que podem acometer os dois sexos. Além de casos onde haja metástase e câncer mais avançados, onde alguns medicamentos orais também podem ser benéficos aos pacientes. Além desse grande avanço que é a incorporação dos medicamentos orais para o câncer, nós temos a inclusão de 28 novas cirurgias por videolaparoscopia, que todos sabem, é uma técnica cirúrgica menos invasiva do que a cirurgia aberta. Temos o tratamento também utilizando radiofrequência para dores crônicas nas costas, que é um problema de saúde relevante no país. Uma nova técnica de radioterapia para tumores de cabeça e pescoço, chamada IMRT, que traz benefício por atuar mais de forma localizada, do ponto de vista do paciente, ou seja, ela traz mais benefícios por ter menos impacto nos locais onde não há câncer. Ela individualiza bem aquele local onde está o câncer e poupa áreas sãs dos pacientes. Passo próximo. Além disso, para casos graves de incontinência urinária masculina, a perspectiva da possibilidade de implante de esfíncter artificial, é uma novidade também pós, inclusive, a consulta pública que foi feita. A radioablação de tumores hepáticos, que é uma técnica para retirada de tumores do fígado, também menos invasiva. Aqui é preciso fazer um destaque para o fornecimento de bolsa coletora para pacientes ostomizados, colostomizados, pacientes que, após cirurgia, precisam ficar com algum tipo de orifício comunicando com o meio externo. E aí, a agência já, dentro dessa análise do rol, nós já regulamentamos isso através da RN325, desde maio, já é obrigatório o fornecimento dessas bolsas coletoras para os pacientes ostomizados. Essa foi uma obrigação, inclusive, de lei, que foi aprovada no Congresso Nacional, e este novo rol traz a regulamentação para o uso desses procedimentos. Além desses procedimentos que nós já colocamos, a agência também acha importante destacar o investimento na abordagem multiprofissional dentro da saúde suplementar. E aí, nós estamos fazendo mais algumas inclusões de consultas na área de psicologia, psicoterapia e fisioterapia. A fisioterapia ganha um destaque com a inclusão da possibilidade da consulta fisioterápica a cada novo diagnóstico. A ampliação da psicoterapia para portadores de transtornos de personalidade e ampliação das indicações para transtornos de humor. E, além disso, também a psicologia para laqueadura, vasectomia, cirurgia bariátrica, implante coclear e também para os ostomizados. Além disso, uma série de ampliações foram realizadas, revisões de diretrizes de utilização técnica pelos grupos técnicos que fizeram esse processo de ampliação do novo rol. Então, nós temos aí, na fonoaudiologia, passamos de 6 para 24 consultas e sessões anuais para casos de implante coclear e de 6 para 48 consultas e sessões para casos de autismo e retardo mental. Além de ampliações na área de nutrição, onde passamos de 6 para 12 consultas e sessões para casos de sobrepeso, obesidade, pacientes ostomizados e outras cirurgias gastrointestinais. Algumas ampliações em termos de exames que são realizados. O PET-SCAN, que é um importante instrumento para diagnóstico de câncer, passou de 3 para 8 indicações, entre elas, nódulo pulmonar solitário, câncer de mama metastático e câncer de esôfago. Também ampliamos a possibilidade de realização da angiotomografia coronariana para pacientes de risco baixo e intermediário para doenças coronarianas. E a tomografia de coerência óptica para tratamento de patologias retinianas, como o edema macular cistoide e o edema macular diabético, patologias que acometem a retina. Bom, a consulta pública que concluiu-se, da qual resultaram as contribuições para esta ampliação, esse novo rol de procedimentos que vai valer até 2014, teve recorde de participação entre todas as consultas realizadas pela agência. Nós tivemos 7.340 contribuições, dessas contribuições participaram muito efetivamente os consumidores, que foram responsáveis por 50% dessas contribuições. Operadoras e prestadores foram, respectivamente, responsáveis por 16% e 15% das participações. Então, a agência, ela completa mais esse ciclo de importância, que é da expansão do atendimento para os beneficiários de planos e seguro-saúde, além de outras medidas que já vem tomando para a defesa dos usuários e da qualidade dos planos de saúde. Medidas recentes que foram tomadas, como a justificativa por escrito, de negativas de cobertura indevidas em até 48 horas, prazos máximos para marcação de consultas, exames e cirurgia, que nós vemos monitorando continuamente, de forma trimestral, e anunciando esses dados publicamente, com bastante transparência para todos os beneficiários do setor. Que isso tem resultado na suspensão de comercialização, desde o início de 2012, já de 618 planos de saúde, de 73 operadoras, desde 2012. Atualmente, após uma disputa judicial breve, mas nós conseguimos manter a suspensão de 246 planos, de 26 operadoras, isso está em vigor, a criação de ouvidorias pelas operadoras, agora em outubro, se encerrou o prazo para que todas as operadoras de maior porte, ou seja, aquelas com mais de 100 mil beneficiários, elas tenham as ouvidorias implantadas na agência, nós estamos, nesse momento, monitorando as 100 operadoras maiores, que já deveriam estar com suas ouvidorias funcionando, a adesão tem sido maciça dessas operadoras, a implantação das ouvidorias, a criação do espaço da qualidade no portal da ANS, para qualificar a escolha dos beneficiários e das empresas, no momento de fazer sua portabilidade, ou de adquirirem um novo plano de saúde, além das medidas, no sentido de tornar mais ágil e eficiente o ressarcimento ao SUS, naqueles casos em que beneficiários do setor utilizam os serviços do SUS, atingindo recordes sucessivos na arrecadação desde 2011, ultrapassando os valores arrecadados desde 2011, mais do que toda uma década anterior de trabalho da agência. Então, o ressarcimento, ele ocorre, logicamente, devido à utilização de serviços do SUS pelos beneficiários de plano de saúde. Além disso, a agência tem procurado, através da mediação de conflitos entre os beneficiários e as operadoras do setor, diminuir os problemas e atender melhor aquilo que foi contratado pelos beneficiários. O nosso processo de mediação de conflitos, através das notificações de investigação preliminar, atingiu, nesse último semestre, na última aferição que fizemos, 81,9% de resolutividade dos problemas que chegam à agência. A agência, obviamente, pede que todos os consumidores procurem, inicialmente, as suas operadoras de planos de saúde. Em caso de negativo, em caso de qualquer problema, se possível, exijam um protocolo daquele atendimento junto à operadora. E, caso persistam dúvidas, ou caso persistam algum desacordo entre aquilo que era a aspiração do consumidor, pode procurar a agência. E aí, nós deixamos, mais uma vez, explicitado, pode passar o próximo, o nosso 0800-701-9656, o nosso site, o www.ans.gov.br, para receber as consultas, as informações e as reclamações advindas dos consumidores. Dito isso, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro, para que possa fazer alguns comentários, e depois a gente vai passar para vocês. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a presença aqui de todos, agradecer a presença do doutor Enio, secretário-executivo do Conasemes, em nome do André Longo, saudar aí todos os técnicos gerentes da ANS. Rapidamente falar, eu acho que o que mais chama a atenção é uma mudança em relação ao que era tradicionalmente nos roles obrigatórios de medicamentos, ou terapias, ou procedimentos dentro da saúde suplementar, que é a adoção, o reconhecimento pela ANS, de que o uso dos medicamentos extra-hospitalares, sobretudo para o câncer, também passam a ser obrigatórios para os planos de saúde. Vários de vocês sabem que a lei que criou a ANS, a lei que estabeleceu regras para a saúde suplementar, exclui a assistência farmacêutica de obrigação dos planos de saúde. Então, aquilo que eram procedimentos, medicamentos, o que ocorria dentro do hospital, poderíamos fazer uma cobrança de exigência de que o plano de saúde desse cobertura integral, e aquilo que é feito de assistência farmacêutica fora do ambiente hospitalar, tradicionalmente não é obrigatório de cobertura dos planos de saúde. Com o avanço do tratamento do câncer, cada vez mais, nós fomos tendo medicamentos, que são medicamentos orais, é uma quimioterapia oral que pode ser administrada dentro do ambiente fora hospitalar, fora, inclusive, do ambulatório, além das sessões ambulatoriais ou entre hospitalares de quimioterapia. Então, essa é uma mudança importante no paradigma do que passa a ser obrigatório para os planos de saúde. Isso em função da inovação tecnológica, da evolução dos tratamentos. Alguns desses medicamentos nós incluímos como obrigatório no Sistema Único de Saúde desde 2011, 2012, 2013. São medicamentos biológicos, na sua grande maioria, a última fronteira do tratamento do câncer, que dá uma chance maior de qualidade de vida e de cura do câncer para os pacientes. Alguns deles são extremamente direcionados a alguns tipos de câncer, alguns tipos de receptores dentro daquele tipo do câncer, como o câncer de mama é um grande exemplo disso, e cria um novo ambiente para o tratamento do câncer. Então, com essa mudança do rol obrigatório, a ANS moderniza o rol obrigatório para os planos de saúde, incorporando os novos tratamentos, novas tecnologias que ajudam a curar o câncer e dão mais qualidade de vida ao paciente. Quero chamar a atenção também para o avanço que nós estamos fazendo aqui do papel de outros profissionais de saúde, que não só o profissional médico, no tratamento, no cuidado ao paciente, da inclusão de um conjunto de procedimentos de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Esse era um avanço importante complementar o cuidado a um usuário da saúde suplementar. chamar a atenção mais uma vez para o... Mais uma vez, nós vamos bater o recorde esse ano em relação ao ressarcimento. As medidas de gestão que o Ministério da Saúde adotou, com o número do cartão SUS, passando a ser obrigatório, inclusive, para os usuários de planos de saúde. E medidas de gestão interna que a ANS adotou, para poder analisar mais rapidamente aqueles procedimentos de usuário de plano de saúde que utilizou o SUS, vai fazer com que, em 2013, mais uma vez, a gente supere o ressarcimento comparado com 2012 e com 2011. Quando a gente soma 2011, 2012 e 2013, já estamos fechando hoje a quase 239 milhões de reais de ressarcimento. Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, em 10 anos, desde a criação da ANS até... Em 2010, o ressarcimento total tinha sido de 123 milhões recuperados dos planos de saúde para o Sistema Único de Saúde. Em 2011 e 2012, nem concluímos 2013 ainda, já chegamos a 239 milhões de reais, ou seja, mais, quase duas vezes do que foi ressarcido durante uma década desde a criação da ANS. Isso pelas medidas de cobrança de gestão adotadas pelo Ministério da Saúde e pela ANS. Nós, 2013, já superou o ano de 2012 e 2011 em relação ao ressarcimento, não concluímos o ano ainda, então, certamente, já podemos afirmar que nós vamos superar, bater um novo recorde em relação ao ressarcimento. E, por último, eu queria... Nós sabemos que toda vez que se introduz um conjunto de procedimentos, sejam tratamentos, consultas, exames diagnósticos, novas tecnologias como rol obrigatório, esse período de adaptação dos planos de saúde das operadoras para garantir isso para o usuário, muitas vezes pode existir algum tipo de negativa no primeiro momento. Então, é muito importante o usuário procurar o 0800 da ANS, como foi dito aqui, ou 136 do Ministério da Saúde, porque vocês viram que nós melhoramos muito a capacidade da ANS de resolver o problema do usuário antes de ter que ter qualquer tipo de multa administrativa, recurso administrativo contra o plano de saúde, porque isso pode atrasar muito a entrega para o usuário. A nossa grande preocupação é garantir o exame, a cirurgia, a internação para o usuário. Isso está em primeiro lugar. Se não conseguirmos, através da mediação que a ANS faz, aí sim vamos agir com multa, com punições às operadoras. Vocês viram que nós atingimos 81% da capacidade de resolução, ou seja, de cada cinco problemas, quatro foram resolvidos nesse contato, nessa mediação da ANS junto à operadora. Então, é muito importante que o paciente, que o usuário tenha esse rol que é publicado obrigatório a partir de hoje, que começa a valer a partir de 2 de janeiro, a partir do começo de janeiro, já contacte a ANS, o 0800 da ANS, para qualquer dúvida, qualquer tipo de negativa, porque a ANS está tendo capacidade de resolver o conflito antes que ele aconteça. Acho que é isso e está à disposição para as perguntas. Bom dia, Giovana Telles, da TV Globo. Eu gostaria de saber se tem alguma orientação da ANS para a forma como as operadoras devem fazer a entrega desses medicamentos, como é que vai ser isso, e se a pessoa está doente hoje. Ela já pode requerer ou não? Tem que esperar até janeiro, nesse intervalo aí, ela faz o quê? Bom, existem a possibilidade da dispensação direta para a casa do beneficiário, ela pode montar uma estrutura para distribuir o medicamento, ela pode distribuir na sua unidade ou pode mandar para a casa do paciente. Ou ela também pode orientar ou deixar claro a questão do reembolso. Algumas operadoras trabalham com a perspectiva de fazer o reembolso, o paciente pode fazer a compra e buscar o reembolso junto à operadora. Essa mudança, essa perspectiva de mudança que nós estamos anunciando hoje, ela só é para 2 de janeiro, porque nós temos uma regra de que nós temos que ter um tempo para que as operadoras justamente se preparem para fazer a dispensação e o fornecimento dessa medicação. Então, nós estamos dando esse prazo para que as operadoras organizem a compra dessas medicações e possam, então, fornecer a partir de 2 de janeiro. As pessoas que, hoje, isso, na maioria das vezes, é coberto pelo SUS, o SUS já cobre boa parte dessas medicações e, certamente, vai deixar de fornecer e uma parte dessas medicações é judicializada, ou seja, as pessoas vão à justiça para obrigar as operadoras a fazerem a dispensação. Então, a gente espera reduzir também a judicialização que envolve essas questões a partir dessa medida e a partir da atuação, a partir do fornecimento efetivo desses medicamentos a partir de 2 de janeiro. Algumas operadoras já oferecem isso como um plus. Nós temos alguns exemplos de operadoras que, hoje, já fornecem esses medicamentos. Alguns medicamentos são de alto custo, outros nem tanto, varia muito. A perspectiva é que, também, com essa medida da agência, nós possamos ter uma readequação dessa questão dos preços, inclusive, dos medicamentos. A tendência é de que haja uma diminuição dos custos, porque as operadoras vão poder fazer compras em maior escala e, com isso, há uma tendência de reduzir o custo. Além de que, muitas dessas medicamentos substituem outras terapias, que eram terapias venosas. Então, o impacto sobre as contas das operadoras, a agência só vai medir isso em 2015. O procedimento de aferição do impacto do novo rol de procedimentos, ele é feito em 2015, a partir da observação da frequência de utilização e do impacto na sinistralidade das operadoras ao longo de 2014. Então, para os planos individuais e familiares que a agência regula o reajuste das mensalidades, só vai haver impacto se houver impacto, porque nós já tivemos anos em que a aferição da agência não mostrou impacto para o setor, nós já tivemos a aferição que foi igual a zero. Então, efetivamente, só vai repercutir para os beneficiários, caso repercuta, em 2015. A orientação para os usuários seria, se ele já recebe pelo SUS esses medicamentos, esses exames, porque vários deles já estão incorporados no SUS, o SUS garante esse tratamento domiciliar do câncer, ele pode continuar recebendo pelo SUS e entrar em contato com a sua operadora a partir de qual momento que a operadora vai passar a oferecer. Ele pode também já entrar em contato com a operadora, porque algumas operadoras, como disse o doutor André Longo, já oferecem esses tipos de exames, de cirurgias, de alguns medicamentos. Então, é importante, às vezes, no próprio contrato já está visto isso, já está previsto isso. Se ele tiver alguma dúvida, procurar o 0800 da INES, porque a INES pode ajudar o usuário a tirar essa dúvida. A partir do dia 2 de janeiro, fica obrigatório a todas as operadoras oferecerem esses tipos de exames, procedimentos e cirurgias. a partir do momento que ele tiver acesso pela operadora, esse paciente pode optar em geral ou optar por continuar recebendo pelo operador e deixar de receber esse procedimento pelo SUS. Uma pessoa que é usuário de plano de saúde, ele pode usar a qualquer momento o SUS. Mesmo o plano de saúde oferecendo esses procedimentos, ele tem direito disso. hoje o paciente utiliza esses medicamentos, esses procedimentos pelo Sistema Único de Saúde. Está disponível no SUS esse tipo de tratamento. A partir do momento que ele quiser ter pela sua operadora de plano de saúde, ele vai passar a ter pela operadora e aí suspende a oferta pelo Sistema Único de Saúde. Se ele quiser continuar fazendo pelo SUS, nós vamos cobrar da operadora o ressarcimento ao SUS. Por isso que nós batemos o recorde de ressarcimento em 2013. Agora nós já ressarcemos os 84 milhões que supera já 2012 e nesses três anos, 2011, 2012, 2013, nós já recuperamos para o SUS quase o dobro do que foi recuperado em uma década desde o começo da criação da INES até 2010. Se eventualmente ele usasse hoje e utilizasse o Sistema Único de Saúde, nós não tínhamos como cobrar o ressarcimento porque não era obrigatório. Até 2 de janeiro, a partir do momento que se torna obrigatório, se ele, porventura, continuar usando o SUS, vai ser possível cobrar esse procedimento à operadora para ressarcir o Sistema Único de Saúde. Mas, normalmente, as pessoas vão utilizar o serviço pela operadora de plano. É assim que se espera. Oi, bom dia. Bárbara do Correio Brasiliense, tudo bem? Primeiro, eu queria saber sobre esse impacto, que era a minha primeira pergunta, o senhor meio que respondeu aí, mas eu não entendi. o reajuste, se houver um impacto, esse reajuste, isso vai ser no reajuste de 2015, é isso? É, os planos individuais e familiares, que é o plano, que são os planos onde a ANS regula diretamente o reajuste, O procedimento é a avaliação ao longo do ano de implantação do rol de procedimentos. Nós fazemos uma análise sobre a curva de impactos que há sobre a operadora e, quando nós formos anunciar isso em maio de 2015, é que nós teremos a análise do impacto específico deste rol que estaremos implantando a partir de 2 de janeiro de 2014. Todas as iniciativas para fazer a aferição preliminar do impacto dessas técnicas, desses exames, desses medicamentos, tendem a superestimar o impacto. É preciso dizer que cada operadora tem sua massa de beneficiários, tem um tipo preponderante de distribuição geográfica, de distribuição etária dessas pessoas e cada incorporação dessa tem um impacto diferente nas operadoras. Então, a agência faz uma análise sobre o setor todo para poder, então, fazer a divulgação do que foi o impacto do rol. Por exemplo, no reajuste de 2013, esse que nós anunciamos esse ano, o impacto do rol que foi implantado em 2012 foi de 0,77%. Esse foi o último impacto de alteração do rol. O maior impacto que a agência já aferiu ao longo da série histórica foi de 1,1% e o menor foi zero, como eu disse. Quer dizer, nós já tivemos uma variação que foi de zero em um determinado ano a 1,1 em outro ano. 0,77% de aumento. Se o aumento for 5,6,6. Isso, isso. Então, se o número que foi apurado pela agência foi 5, a esses 5 se soma 0,7 e o reajuste fica 5,7. E esse número que foi maior foi 4,7? Acho que foi em 2011. Foi no rol que foi implantado em 2011. Agora, há preocupação de esse reajuste ser excessivo ou... Desculpa, Cristiane do Globo. Há a preocupação de esse reajuste ser excessivo ou ele é realizado a partir de critérios técnicos? Como funciona? Nós fazemos uma análise técnica... É a ANS que determina? A ANS... Não. É, justamente. A ANS controla diretamente os reajustes dos planos individuais e familiares. Então, anualmente, nós temos um número que é divulgado. A cada dois anos, quando se tem um novo rol, além do reajuste que é apurado, a forma de cálculo do nosso reajuste é a média do reajuste dos planos coletivos com mais de 30 vidas. Apura-se o reajuste. E nos planos coletivos pode ter um reajuste excessivo? A ANS acompanha isso? Pode ser... Essa inclusão de procedimentos pode ser motivo para um reajuste abusivo? Não, nós não acreditamos. Como eu estou lhe dizendo, o reajuste dos planos coletivos tem um poder de barganha das operadoras, tem um poder de barganha das empresas em relação às operadoras. Então, normalmente, para você ter uma ideia, a moda do reajuste de planos coletivos com mais de 30 vidas é zero. Por vezes, a gente tem uma força daquela empresa que está negociando com a operadora. Ela pode mudar daquela operadora sem cumprir carência. Então, ela tem uma facilidade de se movimentar no mercado. Então, ela tem uma facilidade em negociar esse reajuste. Então, nós não acreditamos que os impactos do rol sobre os planos coletivos sejam expressivos, muito menos abusivos. Se eu só reforçar, porque isso é... A lei que cria os planos de saúde no Brasil, que regulamenta os planos de saúde do Brasil, dá à INS a prerrogativa de estabelecer um índice de reajuste apenas para os planos individuais e familiares. E todo ano a INS faz um cálculo técnico que avalia a inflação, o número de pessoas, o número de usuários, várias questões que possam impactar no reajuste e que, historicamente, a ampliação do rol não foi, nunca foi o principal motivo de impactar no custo. Então, se perguntar se essa ampliação do rol de procedimentos vai impactar no reajuste para 2014, nenhum impacto. Nenhum impacto. Ao longo da implantação de 2014, vai se avaliar em 2015 qual que o impacto pode ter. Historicamente, não é o maior impacto. É um impacto insignificante comparado com os outros impactos que tem, que é a inflação médica, reajuste de honorários, aí outros impactos que tem para um reajuste individual e familiar. A INS só pode regular qual é o índice de reajuste dos planos individuais e familiares. A INS criou um observatório para ver qual que é o reajuste dos planos coletivos. Exatamente para identificar se tem algum tipo de abuso em reajuste de planos coletivos, se os órgãos de defesa do consumidor têm ação sobre isso, o Ministério Público. A INS contribui com essa informação, podendo, inclusive, contribuir para que se haja contra reajustes abusivos de planos coletivos. só mais uma questão, vocês falaram que foi uma participação recorde na consulta pública, mas é muito parecido o resultado do que foi apresentado antes da consulta pública. O que mudou com a participação dos usuários? foram ampliados. Uma medicação oral para câncer foi acrescida. Se você pegar os dados lá de antes da divulgação, realmente teve, nós incluímos seis novos procedimentos. Depois a gente pode passar para você a lista do que foi incluído. A verdade, nós tínhamos um grupo técnico que eram bastante robustos, tinham representações de todas as profissões, das operadoras, de todos os órgãos de defesa do consumidor. foram feitas mais de 30 reuniões que antecederam a consulta pública. Então, realmente, nós chegamos à consulta pública com um texto muito bem elaborado e preparado. Então, nós não esperávamos grandes modificações após a consulta pública, mas era importante reforçar isso e foi importante ver que os consumidores estão cada vez mais atentos a essas questões que envolvem os seus planos de saúde. E muitos deles, a grande maioria deles indicando a necessidade de inclusão de procedimentos. Ao contrário, obviamente, você deve imaginar que as operadoras pedem a exclusão, os consumidores pedem a inclusão. E aí, a equipe técnica se reuniu novamente e fez o incremento daqueles procedimentos que julgou tecnicamente que deveriam ser ampliados. o Ministério da Saúde. Manuela Borges, Rede TV. Ministro, eu queria saber com relação às denúncias de fraudes contra o SUS, o que o Ministério da Saúde vai fazer efetivamente para coibir esse tipo de fraude, esse tipo de desvio de recurso? Parte de um conjunto de auditorias preventivas feitas pelo Ministério da Saúde. Foi o Ministério da Saúde que fez apuração, auditoria. Montamos esse programa de auditorias prévias com o Denasus exatamente para que a gente possa identificar qualquer tipo de desperdício ou de irregularidades. Para vocês terem ideia, foram 55 bilhões de reais apurados de 2008 a 2012. 55 bilhões. Nesses 55 bilhões nós identificamos algum tipo de desvio de mau uso de 800, cerca de 860 milhões de reais. Então, inclusive, é maior do que a matéria que foi dita porque o universo que nós fizemos foi maior também do universo da matéria. Já por ação da auditoria, nós que descobrimos qualquer tipo de desvio, já exigimos o ressarcimento, o cancelamento de convênios, colocando municípios e estados que tenham cometido erros como esse, inclusive, da impossibilidade de receber novos recursos e ressarcimento, recuperação de recursos ao Ministério da Saúde. E isso permite também que a gente tenha outras medidas que, além das auditorias, possam aprimorar o mecanismo. Por exemplo, uma delas vai ser a adoção da AIH eletrônica. A partir de janeiro de 2014, as internações serão feitas através de uma AIH eletrônica. Ela permite o cruzamento imediato pelo número do cartão SUS. Nós desenvolvemos, vocês sabem, em 2012, nós desenvolvemos uma forma do hospital acessar diretamente online, via internet, o número do cartão SUS. Então, isso impede o hospital de, por exemplo, usar um número do cartão SUS errado, trocado, de algum paciente que não é aquele. Isso está disponível para todos os hospitais e passa a ser obrigatório já em janeiro de 2014, junto com a internação da AIH eletrônica. Isso vai impedir, por exemplo, vai facilitar para que o gestor municipal, gestor estadual possa identificar situações, por exemplo, de internação repetidas com o mesmo nome. Então, e vamos continuar com esse programa de auditorias de combate ao desperdício, vai continuar com a ação do Ministério da Saúde sobre municípios, estados, clínicas privadas, hospitais credenciados ao SUS. Adicionada? Esse foi o anúncio da nova lista de procedimentos que devem ter cobertura obrigatória dos planos de saúde individuais e coletivos a partir de janeiro de 2014. São 87 novos itens, entre eles, 24 novos tipos de cirurgias. Os planos serão obrigados a oferecer ainda tratamento contra o câncer em casa e 37 novos remédios para o tratamento de câncer. As operadoras também vão ter que ampliar o número de consultas com fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos. A medida vai beneficiar 42 milhões e meio de usuários. E durante o anúncio, o ministro Alexandre Padilha explicou que a mudança na assistência farmacêutica pelos planos de saúde é necessária, principalmente por conta do avanço nos métodos de tratamento do câncer. A adoção, o reconhecimento pela INS de que o uso dos medicamentos extra-hospitalares, sobretudo para o câncer, também passam a ser obrigatórios para os planos de saúde. Vários de vocês sabem que a lei que criou a INS, a lei que estabeleceu regras para a saúde suplementar, exclui a assistência farmacêutica de obrigação dos planos de saúde. Então, aquilo que eram procedimentos, medicamentos, o que ocorria dentro do hospital, poderíamos fazer uma cobrança de exigência de que o plano de saúde desse cobertura integral e aquilo que é feito de assistência farmacêutica fora do ambiente hospitalar, tradicionalmente, não é obrigatório de cobertura dos planos de saúde. Com o avanço do tratamento do câncer, cada vez mais, nós fomos tendo medicamentos, que são medicamentos orais, é uma quimioterapia oral que pode ser administrada dentro do ambiente fora hospitalar, fora, inclusive, do ambulatório, além das sessões ambulatoriais ou entre hospitalares de quimioterapia. Então, essa é uma mudança importante no paradigma do que passa a ser obrigatório para os planos de saúde. Isso em função da inovação tecnológica, da evolução dos tratamentos. Alguns desses medicamentos nós incluímos como obrigatório no sistema único de saúde desde 2011, 2012, 2013, são medicamentos biológicos, na sua grande maioria, última fronteira do tratamento do câncer, que dá uma chance maior de qualidade de vida e de cura do câncer para os pacientes. Alguns deles são extremamente direcionados a alguns tipos de câncer, alguns tipos de receptores dentro daquele tipo do câncer, como o câncer de mama é um grande exemplo disso, e cria um novo ambiente para o tratamento do câncer. Então, com essa mudança do rol obrigatório, a INS moderniza o rol obrigatório para os planos de saúde, incorporando os novos tratamentos, novas tecnologias que ajudam a curar o câncer e dão mais qualidade de vida ao paciente. E agora nós vamos voltar ao vivo ao Ministério da Saúde, que anunciou há pouco, juntamente com a Agência Nacional de Saúde, suplementar essa nova lista de procedimentos que serão obrigatórios, que terão cobertura obrigatória dos planos de saúde individuais e coletivos a partir de janeiro de 2014. Vamos, então, acompanhar a entrevista do ministro Alexandre Padilha. Esses novos procedimentos, incluindo aí esses 37 medicamentos, como é que fica a partir de 2014 em janeiro para os consumidores? Os planos de saúde serão obrigados a dar para os pacientes aquilo que a gente tem visto de mais moderno na medicina e o tratamento. Um dos exemplos são tratamentos para o câncer que podem ser feitos em casa, com medicações que o paciente não precisa estar dentro do hospital. Outros tipos de cirurgias, como as cirurgias por videolaparoscopia, que a incisão é menor, que a pessoa pode voltar mais rápido para casa, ficar menos tempo dentro do hospital. Procedimentos de diagnósticos como o PET scan, ampliando a indicação desses procedimentos, é importante que a INS incorpore. vão surgindo novos tipos de tratamento, novas tecnologias para cuidar melhor do paciente e é fundamental que isso seja obrigatório para todos os planos de saúde. Essa que é a decisão da INS. E o impacto no bolso do consumidor, ministro? Não pode existir nenhum impacto já no ano que vem. É proibido dar qualquer tipo de impacto da inclusão desses novos tipos de tratamento, de medicamentos no ano que vem e ao longo de 2014 a INS vai analisar o que o uso desses medicamentos, o uso desses novos tipos de cirurgia podem significar de mais custos. Historicamente, a inclusão de novos medicamentos, de novas cirurgias, não justificam aumentos expressivos dos planos de saúde, porque elas têm um pequeno impacto nos planos de saúde. Ministro, se teve desmiose esses medicamentos para câncer já eram distribuídos pelo SUS, por que demorou tanto tempo para chegar aos planos de saúde como algo obrigatório? Porque a INS teve que construir um debate com especialistas, com outras profissões, não só os medicamentos para câncer em casa, mas também outros procedimentos como cirurgias, tipos de exames, ampliação das indicações. Todo ano a INS faz essa consulta junto a especialistas para indicação. Agora, ficou bastante amadurecido dentro da INS por exigência do próprio Ministério da Saúde e acordo dos especialistas e na própria consulta pública isso ficou bem consolidado que isso também tem que ser obrigatório para os planos de saúde. Esse é um avanço importante para os usuários de planos de saúde porque tradicionalmente a lei que criou os planos de saúde só autorizava a INS cobrar o que fosse procedimentos medicamentos dentro dos hospitais não era obrigatório para os planos de saúde garantir assistência farmacêutica os tipos de medicamentos agora com essa decisão da INS a gente tem a compreensão de que esse tipo de tratamento é tão bom para o paciente foi uma evolução natural no tratamento do câncer que tem que ser obrigatório também para os planos de saúde como é que deve ser a entrega cada plano de saúde pode ter sua forma de distribuição a partir do dia 2 de janeiro por isso que eles têm 60 dias para se adaptarem alguns podem fazer por exemplo ressarcimento para o paciente pagar e receber o recurso de volta outros podem se associar a distribuidoras a farmácias e terão que cumprir regras de segurança desses medicamentos será devidamente acompanhado pelas agências de vigilância sanitária pela própria ANS para que a segurança na entrega desse medicamento seja garantida para o paciente agora em caso de recuso é importante recorrer à ANS o 0800 da ANS tem sido o principal instrumento para defender o direito do usuário do plano de saúde para vocês terem ideia nesse período de cada 5 ligações para a ANS de reclamação 4 foram resolvidas antes da ANS ter que multar ou fazer qualquer procedimento de punição ao plano de saúde então o usuário do plano de saúde se tiver qualquer tipo de dúvida se o seu plano de saúde já cobre esses tipos de medicamentos de cirurgia entre em contato com o 0800 da ANS esse contato será fundamental para resolver o seu problema antes mesmo às vezes de qualquer ação de punição se não for resolvido o problema a ANS tem instrumentos para punir o plano de saúde punir a operadora caso o medicamento a cirurgia não seja feita entregue para o paciente e no prazo correto para a entrega e a ministra por que houve a necessidade da ampliação do número de consultas com especialistas porque aos poucos a medicina e o cuidado a saúde vai evoluindo cada vez mais nós vamos compreendendo o papel de outros profissionais de saúde não só dos médicos no cuidado ao paciente então tanto a discussão com os especialistas depois a consulta pública amadureceu a ideia de que tem que ter mais consultas para psicólogos nutricionistas fonoaudiólogos fisioterapeutas isso é muito bom para o paciente evita muitas vezes internação complicação do seu problema de saúde esse é um esforço da ANS de tornar obrigatório para os planos de saúde aquilo que tem de melhor para os pacientes ministro e as medidas para evitar as fraudes no SUS vão continuar o ministério da saúde divulgou ontem um conjunto de auditorias preventivas de combate ao desperdício de recursos foram de 2008 a 2012 55 bilhões de reais apurados investigados identificamos mais de 800 milhões de desvios nesse recurso com punição aos municípios aos estados aos hospitais privados às clínicas que prestam serviço ao SUS nós vamos continuar com essas auditorias preventivas buscando se antecipar qualquer tipo de desvio de recursos e a partir de 10 informações aprimorando os mecanismos de controle um deles vai ser a ficha de internação eletrônica que todos os hospitais e serviços serão obrigados a fazer a partir de janeiro de 2014 o ministério da saúde já desenvolveu desde 2012 um instrumento que coloca na internet o número do cartão SUS então os hospitais as clínicas já podem utilizar esse instrumento para evitar troca de nomes evitar duplicidade de internações as secretarias municipal de saúde podem usar instrumento para acompanhar e ele passa a ser obrigatório a partir de janeiro de 2014 em primeiro lugar a inclusão desses medicamentos é um direito do usuário de plano de saúde para que ele tenha acesso pelo plano de saúde o que tem de melhor na medicina então é um direito para o usuário agora além disso obviamente reduz a pressão que existe hoje para o SUS de vários usuários de planos de saúde que precisam procurar o sistema único de saúde para receber o tratamento completo para o câncer que já está previsto no SUS nós incorporamos desde 2011 o ministério da saúde vem ano a ano incorporando novos tipos de tratamento para o câncer agora um paciente que precisa continuar usando o SUS ele tem o direito de usar o SUS e o ministério da saúde vai para cima do plano de saúde para pegar o ressarcimento desse recurso ao sistema único de saúde em 2013 nós vamos bater o recorde de ressarcimento ou seja do ministério da saúde buscando o dinheiro dos planos de saúde para devolver para o SUS já ressarcimos 84 milhões supera o ano de 2012 supera em 2011 e quando a gente junta 2011 2012 2013 nós já recuperamos para o SUS duas vezes mais do que foi recuperado desde a criação da INES em 2000 até o ano de 2010 essa foi a entrevista do ministro da saúde Alexandre Padilha sobre a nova lista de procedimentos que devem ter cobertura obrigatória dos planos de saúde individuais e coletivos a partir de janeiro de 2014 são 87 novos itens entre eles novos tipos de cirurgias medicamentos e tratamentos e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?